Vamos lá, tá só começando, já já os lançamentos e também as exclusividades Dale, dale perverso, esse é o DJ Kleber de Ruiz, Kleber de Ruiz DJ Kleber de Ruiz, Kleber de Ruiz, estremecei o futuro Here I'm now, I made up my mind Here I'm now, to leave my troubles behind Gonna take a journey, where things are fine Here and now, I made up my mind Been trying for so long, to leave myself off the ground But it seems I am bound It's the same everyday, nothing seems to go my way This time's hard to save Dale, dale perverso, esse é o DJ A way I have to go A way I have to go Uh-uh-uh-uh This I know This I know A way I have to go A way I have to go Uh-uh-uh-uh E diz, this I know Dali, Dali perverso, esse é o DJ Kleber de Roos, Kleber de Roos DJ Kleber de Roos, Kleber de Roos, estremecendo tudo Been trying for so long, to lift myself up the ground But it seems I am bound It's the same every day Nothing seems to go my way This time I will say Vai, deixa comigo e a radiola pra galera curtiu de bundaço aí Musical Primavera, Primavera, a prima do Brasil E tá chegando rapaziada, dia 17 de julho A live oficial aí, reggae dos amigos Musical Primavera E também a radiola Taizinha do Som ali mesmo No bairro da Alemanha E a cobertura do estúdio MB Mais uma exclusiva Europa Catrina Um melô da morena linda Isso aqui é o do Bibral Choroba Exclusiva As vinhetinhas Lançamentos e exclusividades você ouve Aqui a pouquinho das internacionais A radiola Europa Catrina Sola mais O furacão Essa é mais uma exclusiva da radiola Europa Catrina Morena linda Exclusividade Mais uma exclusiva Europa Catrina Segura como é que é Sola mais Já já tem o Evandro Miguel E o Ropim das Pratas Vambora Marquinhos Segura Caceli Fonseca Exclusividade Búmero da morena linda Pedra Puxou A banda morrada A vinhetinha brava Mais uma exclusiva Europa Catrina Sola mais Sola mais Parceiro Dourinho Pedra Estúdio famoso das pedras Mais uma Mais uma exclusiva Europa Catrina E que são mais Balena linda Mais uma Mais uma exclusiva Europa Catrina O furacão Melô da Letícia A pancada Se liga porque essa É mais uma exclusiva Exclusiva Musical Primavera Primavera A prima do Brasil Até mamãe dança O que? Baby You make my sunshine A música que toca no áudio aí Que você escuta muito no Facebook Mr. Van tocando ela aí Foi no aniversário do meu parceiro Edésio Mr. Van tava na Musical Primavera Mr. Van Toca essa música aqui Vê se a música é pedra Mr. Van tocou lá E nunca tinha escutado ela Esse cara ficou doido, doido, doido É um dos caras que eu considero padrinho Ela é tisa também Prazer Prazer Cláudio Atirotes E eu falei Mr. Van Toca essa pancada aí Que é muito linda É um dos caras que Eu me espelho muito nele É um dos caras que sempre Deu aquela Opinião assim Assim assado Cláudio Atirotes Por aqui É um dos caras que eu considero demais Mr. Van Um cara que é padrinho Da Rádio Aula Musical Primavera E se amar na sequência Exclusividade aqui Da prima do Brasil Se liga porque essa É mais uma Exclusiva Exclusiva Musical Primavera Galera A prima do Brasil Prazer Então In my mind Baby you make my sun shine It is, it is I got you on Without your love And so I thank the Lord In my mind And so I thank the Lord Sometimes I go Deixa eu botar a vinheta Rapaz Musical Primavera Primavera A prima do Brasil Produção Calde Lemos Calde Designer Chama o nome dela Alô Letícia Essa é uma Sua exclusiva Da musical Primavera Amada sempre vai ser tu Let me dream Let me dream A pancada Roche batada Let me dream Let me dream Amada sempre vai ser tu Musical Primavera Europa Catrina A partir de agora vai começar O show dos lançamentos E das exclusividades aqui da Catrina Pra galera Até porque a gente só não come Regue com farinha Mas toca muita pedrada Na mente do regueiro Já vem Live Europa Catrina E é mais uma Mais uma exclusiva Europa Catrina O mais novo melô do chorão Pedrada Exclusiva Exclusiva Live Europa Catrina Vamos embora turma Curta com a gente Agora Mais uma exclusiva Europa Catrina Mais uma exclusiva Europa Catrina O melô do chorão Segunda morrada Lançamento Lançamento e exclusiva Lançamento e exclusiva Lançamento e exclusiva Lançamentos e exclusividades Você ouve a Tua curtindo ao vivo A senhora o Diogo O fascinador Vamos embora Rogério Lyon O que? O melô do chorão Exclusiva Vamos embora, sei qual como é que é Mais uma exclusiva Europa Catrina Mais uma O furacão O melô do chorão Pedrada O que? Choro Que bonito, irmão Choro Exclusiva Mais uma exclusiva Europa Catrina Se liga por que é essa É mais uma exclusiva Exclusiva Musical Primavera Alô Maria Ventus Da Cidade Maravilhosa Se liga por que é essa É mais uma exclusiva Exclusiva Musical Primavera 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 O que? Como é que é? Quando eu morro Eu morro Eu morro Muitos eu morro Porque você vai Alberto Estrela Alberto Estrela Alô Tiago Rutz Distrito Federal Vem a vinhetinha Vem a vinhetinha Vem a vinhetinha Musical Primavera Primavera A prima do Brasil Alô Júnior Brown You were not around Vem comigo sacana What will I do? Did I hurt you? I'd like to know the reason It had to go Exclusividade Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Why did I have to go on? Could we not Sit and talk And talk This I have to wonder Atchou Atchou I love When I'm alone I cry But I'm gonna be Musical Primavera Primavera A prima do Brasil Meta a cacetada Detona mais uma Cidade maravilhosa Mais uma exclusiva Europa Catrina O furacão O furacão O furacão Lançamentos e exclusividades Você ouve a Segura Rogério Lai Europa Catrina O furacão Segura Marquinhos Lançamentos e exclusiva Lançamentos e exclusiva Você ouve a São Vicente Ferreira Europa Catrina O furacão Dormão Marquinhos Essa mão tá morrada Pedra 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 I've been in touch With my heart Inevitas São Vicente Estúdio LB, está demais Segura a branca o Martins, ava E a vinhetinha Mais uma exclusiva, Europa Catrinha São Vicente, Paulo Taylor, está demais E é mais uma Uma de uma oscila, exclusiva Parceiro Rodrigo, Rodrigo Pertades Cidade de São Vicente, mais uma Lançamento de exclusividades Lançamentos e exclusividades, você ouve a